Salve galera, beleza? Aqui que eu falo o Riccioli. Dessa vez, mais vazamentos. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, vazou mais games que vai ficar de graça na play at home, entre maio e junho. Anteriormente eu falei para vocês, são alguns jogos bons, mas dessa vez é mais jogos daí. E os jogos são. O primeiro jogo galera, que está vazando, que vai ficar de graça, é o The Order 1886. É um game que foi lançado para o playstation 3, mas ele foi remasterizado para o play 4. E esse game, não fez muito sucesso anteriormente. Mas, está especulando que vai ser ele. O outro jogo, que está especulando também, que vazou, é o God for 3 Remasterizado. Outro game também, que fez sucesso tremendo no playstation 3. Mas, eles remasterizou no play 4. E é um jogo bom também. Eu já zerei ele um monte. O God for 3 Remastered. E o outro jogo também galera, que vazou também, é o Last Advance Remastered. O Last Advance, galera, já tinha falado anteriormente, que ele vazou. Mas, com esse vazamento de hoje, esse game, já estava a perceber que os rumores vão ser mais fortes ainda. Porque ele vai ficar de graça na play at home. Vamos ver galera, o que vai acontecer. E outro game também, que vazou também, com vazamento recente no caso. Não esse que eu falei para vocês, é outros. Que é o God for 4. Mas, o God for 4 também já tinha vazado anteriormente. Mas, só estou recapitulando aqui nesse vídeo. Fechou? Então é isso galera. Se tiver mais novidades, eu ponho aqui para vocês. Sobre os jogos do play at home. Agora ainda está disponível o horário de drill down. Aproveita e pegue ele. Fechou? Então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardem as novidades.